Olá, está começando agora mais um programa Comunicações, as manifestações dos deputados aqui na tribuna do plenário 20 de setembro, que são a pauta central do nosso programa. A gente vai rever, contextualizar e analisar as principais falas dos deputados na semana que passou. Para isso, a gente conta com a presença de dois colegas da imprensa e dois grandes talentos, eu diria, da imprensa, jovens e novos talentos, o Guilherme Macalossi, da Rádio Bandeirantes, e inteira no vídeo a nossa jornalista Maurem Xavier, diretamente do Correio do Povo, um dos jornais mais tradicionais, não do Rio Grande do Sul, do Brasil. Muito obrigado por aceitarem nosso convite e nós estamos gravando esse programa hoje, sexta-feira, dia 8 de março. Eu, sinceramente, eu sou contra, mas feliz dia das mulheres. As mulheres, todos os dias são dias das mulheres. Vou começar por você, Maurem, para fazer uma breve apresentação ao nosso telespectador. Para mim, não precisa que eu já te conheça a longa data. Pois é, a gente não conta todas as datas, porque senão fica um pouco complicado, né? Marcelo, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, ainda mais nesse 8 de março. Eu acho que concordo um pouco contigo, parece meio chato ter que ter datas para comemorar alguma coisa, mas eu acho que acabou, ao longo dos anos, sendo uma data muito importante para fazer algumas reflexões e algumas críticas também em relação a toda a temática feminina, das faltas das mulheres, que, na verdade, nada mais são do que faltas da sociedade. Então, muito obrigada. Guilherme, que bom estar dividindo essa bancada, mesmo que virtualmente, contigo. Então, eu sou editora de política aqui do Jornal Correio do Povo, nos últimos anos. Também estive como repórter e acompanho o dia a dia da cobertura da política, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que sempre tem as suas nuances e as suas particularidades. Então, agradeço o convite novamente. Temos bastante assunto hoje. Tá certo. Guilherme Macalossi, que também já conheço, um grande jovem talento do jornalismo gaúcho, hoje, na Rádio Bandeirantes. Por favor, um briefzinho aí para o nosso telespectador do Comunicações. Bom, primeiro, prazer estar aqui de novo no teu programa. Um abraço para o público que nos acompanha na TV Assembleia. Um prazer. Marcelo, Maurem também. Trabalho na Rádio Bandeirantes e agora nós estamos de mudança para a Tecnopuc. Que vai ser uma experiência, eu diria, inédita. E logo, logo, a partir da próxima semana, já teremos todo o conteúdo das rádios, Band News, Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes, em breve, novidades, direto, sendo gerado lá da PUC do Rio Grande do Sul. Que maravilha! Esse contato com o jovem, com o universitário, isso vai ser fantástico. Nesta semana, a Assembleia realizou duas sessões ordinárias, terça e quinta-feira, e uma sessão solene, na quarta, que teve até emprega de troféus, em homenagem alusiva ao Dia das Mulheres. Nesses dias, 16 deputados ocuparam aqui a tribuna. Foram, ao todo, 20 manifestações. O tema que nós, que a gente selecionou para a edição deste programa, é a proposta do Executivo de suspender incentivos fiscais para vários setores da nossa economia, por meio de decretos, que devem entrar em vigor mês que vem, em abril. Na terça-feira, o deputado Zé Nunes, do PT, subiu aqui à tribuna para criticar o aumento de carga tributária no Estado. Vamos conferir. O governador do Estado, ele se elegeu, dizendo ao povo gaúcho que as finanças do Estado do Rio Grande do Sul estavam em condições positivas. Ele abriu mão dos créditos da Lei Candir, que o Estado tinha das ações judiciais, para aderir a um projeto de renegociação de dívida no período pré-eleitoral, dizendo que aquela negociação era muito importante, fez com que a sua base votasse aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Pois bem, aderiu àquela renegociação, àquela proposta apresentada pelo governo do Bolsonaro. Passada a eleição, passado um ano, o governador disse que não tem condições do Estado sustentar e pagar tudo aquilo que nós dizíamos antes daquela votação. O governador confirma logo em seguida, quer dizer, contradizendo a sua própria palavra, quer dizer, como que o Estado não tinha os elementos para saber que aquela proposta era muito ruim para o Estado do Rio Grande do Sul. Se elegeu dizendo que não aumentaria carga tributária e foi uma das plataformas da sua campanha política, Zemulti. Bom, o que acontece? Agora, no ano passado, o governador encaminhou um projeto aqui para a Assembleia Legislativa, um projeto, inclusive, assustador, porque ele é um projeto que tinha a intenção de terminar com os incentivos da cesta básica aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Enquanto o governo federal trabalha com políticas sociais para evitar fome, para fazer com que pessoas que não têm renda, os 33 milhões, parte deles que passavam fome no Brasil, parte deles aqui no Estado do Rio Grande do Sul pudessem ter um alimento mais barato, um acesso à alimentação. Aqui no Estado do Rio Grande do Sul, o governador apresentou um projeto nessa casa. Ainda bem que o parlamento, com a sua sensibilidade, com a diversidade desse parlamento, rejeitou. Rejeitou sim, porque o governador só retirou o projeto daqui, desta casa, porque sentiu que não teria os votos para aprovar. Então, para evitar a derrota, retirou o projeto aqui do parlamento. Pois bem, agora, o governo, através de uma outra estratégia, inclusive fazendo uma chantagem com os servidores públicos do Estado, ele, através dos decretos, que são decretos que ele tem a prerrogativa de emitir, estabelece uma retirada indiscriminada, sem estudo, sem avaliação de diversos setores, os incentivos fiscais de diversos setores da economia gaúcha. O deputado Zé Nunes, ele afirmou que o governador Eduardo Leite, Guilherme, disse na campanha que não aumentaria a carga tributária. Ele realmente falou. E também acusou o executivo de não estudar com profundidade quais setores mereciam ou não manter os incentivos fiscais. Bom, eu devo dizer, é claro, o governador fez, durante a sua campanha eleitoral, alguns pactos, estabelecer algumas propostas, mas a gente também tem que compreender, e obviamente tem o discurso político e a cobrança sobre o governador vai se dar nesses termos, mas como jornalistas nós temos que compreender também a condição econômica, o contexto real em que o Estado se insere, principalmente a partir das mudanças da legislação federal em relação ao ICMS. E é fato, essas alterações impactaram o nosso caixa e obrigam o Estado a estabelecer um outro nível de busca de equalização dos recursos. Agora, a pergunta que se faz, e isso serve aos deputados oposicionistas, qual é a alternativa que se propõe? Porque, bom, ok, vamos ser contrários à elevação do ICMS. Estou nessa, também sou contra, tá? Agora, a alternativa que surgiu da parte do governo do Estado foi rever benefícios fiscais. Eu tendo a concordar a depender da área, porque não é porque o benefício é concedido que o retorno volta para a sociedade. Na verdade, o benefício fiscal, a depender de como ele é feito, ele gera no mercado uma distorção e leva à incapacidade de competição. Então, muito antes, pelo contrário do que muitos dizem. Então, eu sou a favor, a depender do caso, se rever benefício fiscal. Agora, e quem é contra o plano A e o plano B? É a favor do quê? Propunha o quê no lugar? A esquerda defende a elevação das despesas sem considerar o problema do déficit estrutural. Isso é algo histórico. E tem setores à direita que acham que o governador tem que cortar. Mas aí eu pergunto, esse governo não cortou? O governo não fez privatizações? Não fez reforma administrativa? Não fez reforma previdenciária? Vai cortar da onde? Da educação, da saúde? Do gasto previdenciário obrigatório? Da folha de pagamentos? Existe um limite nos cortes. E existe a necessidade de arrecadar a altura das competências do Estado. Então, eu acho que o governador tem a legitimidade de propor os decretos. Como o parecer da delegada Nadine, que é deputada estadual, apontou e que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Maurem Xavier. Acho que o tema, por si só, é polêmico. Eu vou só fazer uma recapitulação, só aproveitando o gancho da fala do Guilherme. Em 15 de novembro do ano passado, o governador apresentou um projeto de aumento de impostos da licença modal do ICMS, de 17% para 19,5%. Bem interessante a gente saber que, apesar de o governador ter a maioria na Assembleia Legislativa de Apoiadores e também de ter uma Assembleia Legislativa, vamos dizer assim, mais à direita, o topo de impostos, aumento de impostos, ele tem uma rejeição muito forte, muito grande. Isso que o governo recuou do projeto, praticamente no final do ano e apresentasse um plano B, com uma alternativa. Ele deu esse prazo de três meses de discussão exatamente para que as articulações e também apresentassem algumas propostas. Todas as coisas que foram mostradas até agora, tanto do campo da direita como esquerda, não apresentam-se viáveis. O caixa é um... quer dizer, no momento que não apresenta contas, limite de gastos, e existe uma demanda muito grande por investimentos, o governo vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Acho que há ainda uma janela, na minha opinião, para discutir algumas coisas. O governo tem sinalizado que vai fazer algumas discussões segmentadas, o que tem, inclusive, vamos dizer assim, irritado algumas entidades porque queriam a revogação total dos decretos. E essas negociações vão avançar, principalmente nessas próximas duas semanas. Acho que é importante a gente também trazer para quem está nos escutando que o governo pode revogar esses decretos ou ele pode adiar o início da vigência deles. Porém, ao mesmo tempo, está discutindo junto com o governo federal algumas negociações, principalmente em relação à dívida e o pagamento da dívida, para poder fazer gerar mais caixa. Acho que ainda não está claro, e isso sim é o ponto de discussão, é como que vai ser o impacto na economia, efetivamente. Quer dizer, o governo está cortando incentivos, eu concordo com o Guilherme, não é porque tem incentivo que o impacto é bom ou é igual, mas a questão é como que vai ficar isso na conta sinal. Vai tornar o Estado mais atrativo para outros investimentos que possam aumentar, inclusive, a arrecadação de ICMS, ou vai tornar o Estado, daqui a pouco, vai deixá-lo mais comprometido para novos investimentos? Acho que essa é uma questão que ainda não está bem esclarecida e que o governo vai ter esse tempo aí para fazer mais algumas considerações. A gente vai colocar só um deputado da oposição, o deputado Zé Nunes, nesta edição do programa, porque nenhum deputado da situação se manifestou esta semana. Em sessões anteriores, a gente acompanha, eu acompanho, especialmente o período das comunicações, o deputado Pedro Pereira, Guilherme, justificou que o governo precisa de recursos para manter políticas públicas. O governador anunciou, alguns dias atrás, mais uma leva de oficiais para as áreas relativas à segurança pública. Também parece que há um plano de investimentos para a educação na ordem de 1,4 bilhão de reais para o Estado. Eu volto a perguntar. Não querem a elevação do ICMS? Ok, eu também não quero. Não querem nenhum decreto revisando benefícios fiscais? Acho que a palavra correta é revisando. Não é cortando tudo, não é o fim do mundo, não é o Deus dará. Estamos revisando benefícios fiscais. Aliás, eu acho curioso, liberal, que não gosta do Estado se intrometendo na economia, mas que gosta de dinheiro público aportado na base de benefício fiscal para ser competitivo. Aliás, liberal não deveria ser lá muito fã de benefício fiscal, porque isso é uma distorção econômica. Então, não são a favor de nenhum dos dois planos para o Estado. Não apresentam uma alternativa. E daí eu pergunto, sendo que a arrecadação está em queda, está em queda. Aliás, a bancada do PT tem que perguntar para o Fernando Haddad se a arrecadação não está em queda. E a bancada à direita tem que perguntar para o ex-presidente Jair Bolsonaro se a época do seu governo não foi feito trabalho de corte de impostos em receita de estados e municípios. Então, fazendo essa pergunta e considerando a necessidade de investimentos em áreas prioritárias, eles vão sacar o dinheiro da onde? De uma cartola mágica? É a pergunta que eu faço sincera. Porque eu acho que o debate tem que ser feito com base em dados e informações factuais. As pessoas têm direito à opinião, mas elas não têm direito aos fatos. Os fatos se impõem. E os fatos são esses. A arrecadação está em queda no Brasil inteiro. O primeiro desafio é, de onde conseguiremos receita? O governo não pode ser acusado de não ter cortado. Ele cortou e cortou na carne durante quatro anos. E a necessidade se impõe agora de buscar uma alternativa. E as alternativas são essas. Mauro e Xavier. Exatamente. Eu acho que tanto essa questão do caixa único, e vai um pouco na linha do que o Guilherme está falando, vamos lembrar que no final, dia 31 de janeiro desse ano, a Secretaria da Fazenda anunciou que o limite prudencial para gastos com servidores tinha reduzido, que abria margem. E a gente viu uma verdadeira maratona de sindicatos e associações legitimamente buscando melhorias salariais, melhorias para as suas categorias e até correções de defasagem dos últimos anos. Porém, para atender tudo isso, há necessidade de recurso. Então, é essa engrenagem, ou esse, vamos dizer assim, esse ajuste na engrenagem que precisa ser discutido nesse momento. Eu acho que tem uma influência, queria até aproveitar e fazer a provocação para o Guilherme, esse debate efetivamente técnico, há uma contaminação muito grande, eu acho que a gente não pode deixar e nem ignorar da questão de que nós temos eleição esse ano, e nós já temos todos os políticos, principalmente as principais lideranças desse debate, de olho em 26. Então, está na hora, sim, e eu acho que essa deveria ser a principal provocação, que é, bem, vamos tirar a questão ideológica que faz parte do jogo, mas vamos tirá-la, e vamos olhar os números, detalhadamente, seus impactos, e como que é possível mexer. Acho que há uma necessidade, sim, desse tipo de esclarecimento e desse tipo de discussão efetiva. Acho que vale a pena citar aqui, por exemplo, me recordo de uma fala do deputado Marcos Vinícius, que é do PP, que é do deputado da base, que apresentou, por exemplo, a proposta de uma discussão nacional que está acontecendo em relação à tributação dos jogos, das apostas online, que tem crescido muito no país nos últimos anos, que está em fase de regulamentação, e que, dependendo de uma tributação em relação a isso, poderia trazer um auxílio ao caixa, por exemplo. Mas também as opções do governo, elas são limitadas. A gente tem uma divisão de carga tributária com Brasília e com os próprios municípios, e nós também temos uma certa falta de onde tirar recursos extraordinários. Vamos lembrar que, no ano passado, o governo vendeu a Corsã, foi 4,1 bi que entrou na conta, do ano anterior teve a pé, não sinaliza publicamente, já deixou isso bem claro, a própria secretária da Fazenda também, de que o Banrisul não está no escopo, então faltam, tem alternativas, de buscar recursos, e de talvez fazer com que outras áreas da economia sejam mais estimuladas, ao mesmo tempo que tem uma demanda de investimentos. O colega citou a questão da contratação, de servidores para a área da segurança, mas os próprios investimentos extraordinários agora, com a questão da saúde, por causa do descontrole dos casos de dengue no Estado. Então é uma situação bem complexa, e que eu acho que vai ter desgaste para todo mundo, porque efetivamente ninguém quer ficar com a pecha de que prejudicou um setor ou outro, mas falta sim um debate mais séptico em relação ao tema. Está certo. O nosso tempo aqui já está chegando ao final. Antes de eu chamar a Bárbara Scussell, com as informações da próxima semana, rapidamente. Esta semana, uma reunião muito importante, e de certa forma deu uma polêmica ali, na CCJ, que é para o telespectador entender, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, a mais importante, por onde passam, o primeiro passo, um projeto entra aqui na Assembleia, passa pela CCJ. E a deputada delegada Nadine, que foi relatora dos pedidos do PT e do PL para que sustassem esses decretos do governador, ela teve parecer contrário a esses pedidos, e tanto a bancada do PL quanto a do PT foram vencidas por 7 a 3, se não me engano, foi a votação na CCJ, eles vão trazer para o plenário, eles vão querer colocar a decisão no plenário sobre essa situação dos decretos do governador, tanto o PL, deputado Rodrigo Lorenzoni, quanto do PT, que o requerimento é do deputado Luiz Fernando Mainardi, mas quem falou no dia foram os deputados Miguel Rosseto e Pepe Vargas. Você acha que eles conseguem reverter essa situação aqui no plenário rapidamente, Maureen? Efetivamente, eu acredito que não. Acredito que o resultado vai ser dentro do esperado, não vai avançar. Até por uma questão de que o caminho era a CCJ, no sentido de que é prerrogativa ou não do governador de fazer esse gesto. Acho que é importante lembrar também que a relatura é do partido do governador, do PSDB, o governador tem a maioria na Assembleia Legislativa, não acredito que vai mudar a discussão no plenário, efetivamente, desses decretos. Pode ser, talvez, que um ou outro deputado não queira se expor demais numa discussão, mas vai ser, sim, um momento para a discussão mais acalorada, para narrativas mais intensas. E eu só quero lembrar um detalhe, porque provavelmente o assunto vai ser pauta na terça-feira e na quarta-feira a gente vai ter o governador Eduardo Leite abrindo o ano do Tá Na Mesa, que é um evento promovido pela Federação, que é um sede aqui em Porto Alegre, e que provavelmente esse assunto vai percorrer toda a presença do governador nesse evento. Tá certo. Guilherme, Macalossi, você acha que PT e PL vão conseguir reverter? Eu vou na linha da Maury, eu acho que não, mas eu tenho que, nesse momento, celebrar o amor, loves in the air, entre PT e PL, ó. Tá muito bonito. Acabou a polarização, olha só, né? Nome da oposição ao governador Eduardo Leite. É verdade, é verdade. Mas eu acho que não vão ser bem-sucedidos na empreitada. Tá bom. Vamos agora conferir as informações sobre o que vai estar previsto para a sessão, as sessões plenárias da próxima semana, e quem vai conversar com a gente agora é ela, a repórter Bárbara Scussell. Olá, Marcelo. Olá a todos que nos acompanham. Na próxima semana, terça-feira, dia 12 de março, há quatro projetos aptos para votação na próxima sessão plenária. Entre eles, dois textos se relacionam com o tema aqui da Assembleia deste ano, que é a reservação de água, com o tema Cada Gota Conta. Vamos acompanhar na tela. Uma das proposições que pode ser apreciada é o PL 151, do deputado delegado Zucco, que altera a lei que institui o Código Estadual do Meio Ambiente aqui do Rio Grande do Sul. O projeto autoriza a construção de barragens para irrigação e agricultura. Já o PL 204, do deputado e presidente da Assembleia, Adolfo Brito, e mais seis parlamentares, também altera o Código Estadual do Meio Ambiente. O projeto propõe alterações que otimizam e oferecem segurança jurídica para a reservação de água. Como, por exemplo, a possibilidade de que reservatórios de pequeno porte sejam considerados de utilidade pública ou interesse social. Essas duas primeiras proposições são de 2023. Também pode entrar em votação o PL 324, de 2019, conhecido popularmente como lei anti-calote. O projeto busca garantir direitos aos trabalhadores terceirizados. O texto exige que valores de indenizações em demissões sejam depositados em conta vinculada pelo Estado. A proposição é do deputado Luiz Fernando Mainardi. Por fim, o PL 238, de 2023, do deputado Gustavo Vitorino, que institui a obrigatoriedade do teste do bracinho nas consultas pediátricas em crianças a partir de três anos de idade, atendidas pela rede pública estadual e também está pronto para ser apreciado. Então é isso, Marcelo, quatro projetos aptos para votação na próxima semana e vale destacar que além da sessão plenária de terça-feira presencial, também temos sessão plenária na quarta-feira e na quinta-feira uma sessão híbrida. É contigo. Tá certo. Obrigado, Bárbara Scussell. Obrigado, Guilherme Macalossi. Obrigado, Maurem Xavier, diretamente da redação do Correio do Povo. E especialmente obrigado a você, o nosso telespectador. O Comunicações vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá. O Comunicações vai ficando por aqui.